Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo Estamos começando mais um vídeo pesado na área E dessa vez aí, cara, tá meio complicado abastecer o polo aí, velho, falar pra vocês Meu salário do mês tá indo tudo em combustível, cara, onde a gente vai parar aí com o preço do etanel aí quase 6 reais Tem cidade que já tá beirando 6 e pouquinho já, né? Mas, velho, imagina a gasolina, mano, bater 7 conto Você tá maluco, filho, você tá maluco É coisa de doido, não tá dando não, rapaziada Se aumentar, eu acho que mais alguma coisa aí Eu acho que vou ter que parar o polo, mano, e comprar, e recorrer uma bike aí, recorrer a outros recursos aí, velho Porque não tá dando não, vou falar a verdade pra vocês Imagina você só trampar pra colocar combustível Tá brabo o negócio, rapaziada, tá brabo demais Ainda mais eu que gravo, carro, vlog Tô sempre saindo pra gravar conteúdo Imagina o dinheiro que eu não gasto Às vezes nem retorna pra mim o dinheiro que eu gasto, mano Aí muitos vem e me criticam ainda no canal aí Que eu só faço a mesma coisa, que eu não sei o que, que eu não sei o que Mas muitos não vê meu corre, né, velho Mas é isso aí, rapaziada Vamos que vamos também no trampar Vamos com mais um assunto pesado aí, mais um relângulo pesado Espero que vocês curtam demais Estamos voltando com a posição de câmera das antigas Pra quem curtia, né? E é isso aí, colocar o cintão aqui e partir o trampo, fi Pra quem acha que eu sou rico, sou nada, tio Cê é louco Trampo sempre Não pode parar nunca E vamos que vamos aí, rapaziada Mais um vídeo pesado na área Tá vendo naquele jeito de trampar, fi Não pode parar Combustível subiu demais, mano Cê tá maluco, fi Tá maluco Onde a gente vai parar com o preço do combustível nessa altura que tá, né? Né, mano? Desse jeito, cara Nossa, não aguento, mano Não aguento Meu salário tá indo tudo em combustível, rapaziada Não tá dando nem pra comprar peça, upgrade, pra fazer no polo Tá tudo indo em etanol Porque cês sabem que etanol também O etanol que a gente usa aqui no No nosso Brasil não é aquele etanol puro ainda, né, velho? É aquele etanol mais ruim que tem Então imagina quanto que o carro não faz O carro faz bem pouquinho com um litro de etanol Poucos quilômetros Né? Mas fazer o que, né, mano? É o que tá tendo aí A gente não tem pra onde recorrer, velho Tem que usar o carro pra ir trampar Mas eu tô quase recorrendo aí a uma bike Né? Comprar uma bike aí Vou pedalando mesmo Porque imagina você gastar todo o seu salário em combustível Cê é louco, cara Eu moro aí numa distância de oito Oito, quase nove quilômetros aí De distância do meu trampo Imagina O carro lá fazendo sete aí por litro Ou até menos Às vezes que eu tô atrasado Fico pisando pra caramba Faz até menos aí Até uns seis Imagina Aí cê coloca aí, velho Todo dia fazendo isso aí Esse percurso Aí eu vou e volto É, cara Não tá fácil, não Rapaziada Deixa nos comentários Quanto que tá saindo combustível aí na sua cidade, mano Que eu quero tá vendo Pra você que tá chegando novo agora no canal Mano, peço pra vocês que se inscrevam Ativam o sininho Compartilhem o máximo Que vocês puderem Vai fortalecer demais essa caminhada nossa Estralhem no like, rapaziada E vamos fazer uma coisa, rapaziada Ó Compartilha esse vídeo aqui pra dez pessoas Que você tem no Facebook, que você tem no WhatsApp Compartilha, rapaziada Cada pessoa que você Cada pessoa que tá vendo aí Você que tá assistindo agora, mano Vamos ajudar o canal, mano Compartilha pra dez pessoas Que vai ajudar a gente aí A continuar nossos projetos aí no canal Trazer projetos diferentes Tô com vários projetos pra trazer no canal Ainda não tive dinheiro ainda pra tá trazendo, rapaziada Muitos vai falar Muitos chegam no canal já me criticando Falando Ó, Gá Você falou que ia colocar suspensão Você falou que ia colocar roda Você falou que ia colocar tal coisa E aí, mano Cadê os bagulhos? É, rapaziada Infelizmente não é Nem tudo sai do jeito que a gente sonha, cara Tá ligado? Nem tudo sai do jeito que a gente tinha Mas eu tô ralando pra chegar nesse ponto, cara É que ainda não sobrou dinheiro Eu trabalho no mercado, rapaziada Então o dinheiro ainda não é muito Que eu ganho Então às vezes acaba no meio Nem sobrando, mano Nem sobrando, rapaziada Ainda é combustível Ainda que eu tenho que colocar no carro Muitos tem que ver Esse corre que eu faço, né Muitos me julgam Antes de vir saber O que que tá acontecendo De saber qual que é a trajetória De saber qual que é Né Então, mano Você que me julga aí E sem antes de saber Nem antes de assistir todo o meu vídeo Eu acho que vale muito a pena Você estar conferindo aí O conteúdo O que eu falo As minhas ideias Do carro vlog E vocês vão entender um pouco Dessa trajetória minha Né Trabalho no mercado, mano Correria sempre Não tenho descanso quase Um dia de descanso ali na semana E o resto tudo trabalhado Nem aproveito minha vida, mano Nem aproveito, rapaziada Quando eu não tô no trampo Eu tô Correndo atrás de vídeo, cara Então eu não tenho lazer, mano Se vocês forem ver Eu não tenho lazer nenhum, rapaziada Eu só tô aqui pra trabalhar Fazer meu trampo, mano Pra pessoas que curtem meu trampo Tá ligado? Tanto no YouTube Quanto fora também Tô sempre na correria Não pode parar nunca Tenho vários sonhos na minha vida, mano Vários sonhos, rapaziada Mas nem todos os sonhos Sai do jeito que a gente planeja, né, mano Mas eu acredito em Deus Acredito que tudo isso aqui vai mudar ainda Eu acredito que muitas coisas boas Virão ainda pela frente Né É só questão de tempo E tudo vai mudar Com fé em Deus, cara Mas me ajudem, rapaziada Ajudem aí Fortaleça demais Vai me ajudar demais, rapaziada Nossa, de verdade mesmo Tamo quase batendo 16 mil inscritos A gente vai lançar um projetinho diferenciado É que não tá sobrando dinheiro, cara Não tá sobrando um real pra mim, rapaziada Fala com vocês, mano Tá indo tudo em combustível, cara Não tô aguentando mais Trabalhar pra só colocar combustível Eu não quero isso pra minha vida, não Eu quero guardar um dinheiro também Quero conquistar meus bagunhos também Não quero só ficar guardando dinheiro, cara Não quero só ficar gastando dinheiro em combustível Também tem meus projetos, né, mano Mas tá complicado, rapaziada Complicado demais Fala com vocês Vários sonhos, vários projetos Eu tô deixando pra trás Pra abastecer o carro, pra ir trabalhar Eu tô pagando pra ir trabalhar Se vocês for ver, rapaziada Porque meu salário tá indo tudo em combustível Pra ir trabalhar Não tô saindo pra lugar nenhum Não tô aproveitando nada Meu dinheiro tá indo tudo em combustível É uma realidade triste, velho Porque eu tô duro lá o mês inteiro Pra hora que chega o final do mês A hora que eu pego o dinheiro E tudo em combustível Aí não dá, cara Aí não dá, velho E o retorno do YouTube também Aí tá bem fraco Então não tá pagando nem o combustível no mês E muitos me criticam ainda Muitos me criticam Ainda não sabem nem o que que tá acontecendo Na minha vida, mano Tô passando cada sufoco aí, rapaziada Vou falar pra vocês Não tá sobrando dinheiro nenhum pra mim Tanto no YouTube Tanto no trampo fora Não tá sobrando nada, cara Nossa, tá complicado, mano Complicado Eu tenho vários projetos Pra se concretizar Mas não tá dando, mano Não tá dando, rapaziada Tá difícil, mano Então eu peço pra vocês, mano Compartilhe os vídeos Se inscreva mesmo no canal Sem dó, mano Ajuda a gente aí, velho Assistindo os vídeos Compartilhando pras 10 pessoas aí Que vocês puderem Isso daí, mano Vai Eu vou agradecer de coração mesmo Cada um que fizer isso aí por mim Que estiver compartilhando os vídeos Sem palavras mesmo Bora acelerar com aquele sinal ali, velho Ele é muito demorado Ele tem que passar antes dele Sem fechar Ativem o sininho também Pra não perder nenhum tipo de vídeo Que tá entrando no canal Isso aí vai ajudar demais a gente aí Né? E obrigado a todos Que estão sempre fortalecendo aí Sem palavras mesmo Nossa, esse pedacinho aqui É difícil passar, hein, rapaziada Vou falar pra vocês Aqui o negócio é brabo Aqui o negócio é difícil, cara Passar, mano Nossa, pensa num bagulho difícil A voar se designa Ali você tem cama de louco, cara Senão você não passa, não Mais um dia de troco Se Deus quiser vai dar tudo certo Deus abençoe nossos dias Deus abençoe o dia de vocês Muita paz, muito amor Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri